Sejam bem-vindos, meus queridões, que é o seguinte, é o seguinte, estamos aqui no mapa de TNTs diferenciadas no Minecraft, tá bom? Então, ó, vai deixando muito like, se vocês gostam de TNT, comenta aí embaixo que eu posso estar trazendo mais e mais vídeos como esse, fechou? Hoje eu tô aqui com meus queridos amigos, Tuck e Billy, fala galera, tranquilo? Oi, Johnny! Gente, é o seguinte, presta atenção, presta atenção, hoje vamos encontrar TNTs que a gente nunca viu no Minecraft, entendeu? Então, se vocês, por exemplo, abriu a TNTs e saiu um Ender Dragon de dentro dela, a culpa não é minha, a culpa é de vocês, entendeu? Tá vendo? O que você tá falando com a voz fina, gente? Ó, tá, que você já tem a voz fina e ainda fica fazendo voz fina, é meio complicado daí pra galera Olha, gente, isso daí é bullying, hein? Pode não, pode não Acabou, 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 que bullying, vamos embora, vem amigos, vem amigos Porque hoje, até eu, vou ficar surpreso com as TNTs que tem aqui, velho Meu Deus do céu Tá, chegamos aqui na usina da TNT E aqui dentro, amigos, tem esse baú Esse baú tem várias Tem TNT de água, tem TNT de várias coisas Que eu vou pegar todas, ó Tem os outros baús também, pode pegar Tem três aí, um pra cada um, pega aí Pegaram? Pegaram todos, aqui, ah não, tem aqui atrás Pegaram, pegaram, pegaram Olha, cheio de TNT aqui Cheio de TNT, exato, agora vem comigo Vem comigo que a gente precisa ir na área De testes de TNT, galera Ô Billy, vai demorar muito aí pra pegar Onde que é? Oi, cadê você, menino? Ah, tá aqui atrás É, eu já dou uma voadora em você Olha Imagina, aqui, é pra cá A gente precisa ir no lugar de testes das TNTs Porque é lá que a gente vai conseguir Testar Explodir o nosso PC Não, não é o PC, vai explodir Vai explodir mesmo, é o Minecraft Que vai explodir os blocos Tá, vamos lá, amigos, chegamos aqui Na primeira área, eu acho que aqui a gente já pode Começar a fazer os testes, né Aqui que é a área de teste? Eu acho que é, não sei Eu acho que é Mas se não for também, desculpa, né Vamos lá, primeiro temos essa aqui Que é uma Water TNT, galera Então deixa eu acender ela O que que vai acontecer? Nada Nossa! Tá chovendo, tá chovendo A TNT vai chover Ó, tirei a chuva Tirei a chuva Agora, ó Ativa ela de novo, ó Cadê, cadê? Cadê? Ah, pai, ainda tá um trovãozão ali, ó Quase que pega o Billy ali, o trovão Que zica Tá, segura aqui pra mim, por favor Segura ela aí Aí, beleza Ah, e tem essa aqui agora, ó Que isso? Isso daqui é tipo pra gente ficar ali dentro Pra se proteger A TNT Ah, então isso aqui é A gente ativa por aqui, ó Então isso aqui é realmente uma área de teste, né Peraí, calma, mas não ativa não Não ativa não Vou colocar aqui Peraí, deixa que eu vou Deixa eu ir aí Tá Essa aqui é Vehicle TNT Vai, vou acionar aqui Ué, Vehicle? Como assim, gente? Não, tá aqui Acho que não funciona, não É, eu acho que Eu acho que acendei casual mesmo Ah, não, não, não Tá acendendo Uuxi Ué 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 Dá licença, amigo Eu quero 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 Caramba, que zica Um Cadillaczão, bro Deixa o meu carro ali Deixa o meu carro ali Vou pegar no meu carro Tá, Johnny Vamos embora Vamos embora Pega aqui pra mim, TNT Por favor, segura isso aí pra mim Tá Vamos pra próxima A próxima, Bili Fica bem do lado dela Fica bem do lado dela Do ladinho Fica aí Isso Fica aí, Bili Eu não sabia que ia pegar eu não Tá vendo, Johnny? Culpa tua Tá vendo? A TNT me pegou também Eu acho que não é muito bom não Que ódio, véi O que aconteceu, véi? Tá vendo? Foi me trollar Também fui pego Eu acho que é Eu acho que é por isso que existe O que é legal de proteção É, eu acho que é por causa disso mesmo, véi Tá, gente Meu Deus do céu Deixa eu pintar tudo lagarto E assim que eu pegar tudo Eu volto aqui com vocês Pera aí Meu Deus, galera É o seguinte A gente foi trollar o Bili Mas acabamos morrendo Isso foi muito injusto com a gente A gente só queria ter lá Ó amiguinho, entendeu? Tá, mas é o seguinte Vamos pra outro lugar de teste aqui Da licença e amigos Que eu tô indo ali com o meu carrinho Fechou? Dá licença Olha aqui O pai é o pai dos carros, né, filho? O pai é o pai dos carros Depois a gente explode ele Oi, alô Oi Ah, sim Alguém pegou a Flint Steel aí? Como é que eu vou acender sem a Flint Steel? Ah, filho, aqui ó Cadê? Ah, peguei, tá A gente pega aí, gente Porque a gente não tá sem o carro, entendeu? Então a gente tá demorando pra chegar Oi Filatra Dei pra mim, dei pra mim Obrigado Vamos lá, vamos lá, galera Temos aqui na minha mão A Flower TNT Vou colocar ela aqui Vamos lá 3, 2, 1 Cadê? Flower? Ai TNT de flor? Ah, é uma TNT de flores, é TNT de florzinha Temos uma aqui chamada Indy TNT Vamos ver Peraí Indy? É Ih What? Ué, não entendi foi nada Quem é o que aconteceu? Ela teleportou? É, sei lá Ela teleportou e... Sei lá Não, cadê? Ah Meu Deus Essa tem aquela que é uma parada doente? Que estranho, véi Meu Deus do céu Que aberração é essa, gente Que zica Fez uma torre aqui Tem alguma coisa de interessante? Não, não tem nada Não, é só torre Tá, vamos para a próxima Que é Rainbow TNT Vamos ver, vamos ver E... Rainbow? Ih, rapaz Ah, saiu as ovelhas coloridas Que zica Cadê, cadê, cadê? Vem cá Ah, elas estão piscando Ai, ó RGB, ó Gamer Ovelha Gamer Ovelha Gamer Ovelha Racer Ó, temos aqui Parkour TNT Vamos ver essa Parkour TNT Como é assim, gente Ué A gente tá batendo Ô, Johnny Tem que só clicar Aí, ó Mentira Mentira Ah, não Coloca aí pra gente subir um bloco Aqui, pronto Mentira Que eles fizeram Ai, Parkour Nessa Vição é horrível Esqueci que o Parkour Nessa Vição é horrível Mas o Parkour Nessa Vição é horrível, véi Calma, Johnny Aqui está o... Nossa, olha aí Porque ela é burlando tudo Calma, boca A gente só usufruiu de itens que possam ser usados contra... Estava no inventário, então pode usar Exato, exato É, pula aqui Pula aqui Pula aqui Ai Esse Billy, ele tem uma boca Pelo amor de Deus do céu Boca de trompete Aqui é massa Isso Cai também, Johnny Se eu cair pra do Billy, eu vou cho... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É uma abóbora! Meu Deus, ó o tamanho do nariz gigante. Parece o nariz do Billy. Parece o do Johnny. É. Oi? Oi! Temos outra aqui. Fica aqui do lado dessa, o Billy. Ah, de novo. Tá, o que você vai ver? Tá, não sei se é nada. Nossa! Olha o tamanho desse zumbi, véi! Olha o tamanho desse zumbi! Ele tá virando tragédia, gente! Eita, agora que eu vi o tamanho dele, é gigante. Mano, que OP. É uma TNT de mobs. Corre, corre, corre. Tira aí! Não! Socorro! É o zumbi gigante. Ai, meu Deus. Meu Deus, essas TNTs são muito aleatórias, véi. Meu Deus do céu. A ovelha RGB vai me ajudar. Pronto, foi, gente. Foi, foi. Ai, foi, boa. Tá, vamos lá, vamos lá. O próximo é Fire TNT. Taki, fica aí do ladinho rapidinho. For TNT? For, exato. Tá forte. For, exato, fica aí. Ai! Oé? Não acendeu. Teleportou. Vem aqui, vem aqui, Taki, vem aqui. Eita! Vem aqui, Taki. Ah não. Achei que aquela estrutura ali, eu não tinha visto. Cadê? Ué! Ué, o que tá acontecendo? Teleposta. Pera aí. Ela teleposta. Aí, ó, agora foi. Nossa! Nossa! Que aí, Taki? Droga, mano, porque eu também morro, véi. Os pretos, é meu, véi. Que ódio, eu também tô morrendo com meus próprios pretos de TNT, que ódio. O Joni consegue pro JT, se você vai junto. Peg e Taki agora, por favor. Bora pegar o carro dele? Oh... Ai, Joni! É aquele né, Joni? Gira contra o Feiticeiro. Ó, tem essa aqui que o Mac TNT, que é tipo uma TNT mecânica... mecânica. Me tira! Um robô! Meu Deus do céu, olha o Transformers aqui, gente. Optimus Prime, venha. O que ele fez? Ah, o Johnny já tá no dedo dele, ali, ali. Ah, o Johnny não tá dentro do robô, não. Eu tenho um robô, meu irmão! Vou pegar um pra cada um, peraí, calma aí. Ó, tem esse aqui agora. Cadê, cadê? Aí tem esse aqui também, ó. Entra no robô. Entra no robô. O meu é justo! Eu só... Ah, Senhor. Vou entrar! Rapaz, olha! As máquinas tão dominando o mundo. Vem, vem. Ai, eu saí dele, calma! Tome! Ah, eu saí! Você bateu no meu robô, foi? Eu não saí, sem querer. Volte aqui então. Ó, vamos lá, vamos pra próxima. Temos essa aqui que é a Rainbow? Essa a gente já tá testando... Já é, essa daí, a da ovelinha. Tá, e temos aqui, Nether TNT, o que que isso que faz? Vai construir o Nether? Nether TNT? Ué, aaaah! Construiu a plataforma do Nether. É, como se fosse um bioma lá do Nether. Tem outra aqui, ó, Stone TNT. Ah, isso aí já sabemos que vai vir, né, Johnny? É, tá bom, uma plataforma. Ô, Johnny, sabe o que isso aqui me lembra? O quê? Na versão antiga do Minecraft, tipo, fazia um portal, e se não ia, tipo, pro Nether, ia aparecer, tipo, um negócio em volta que era como se representasse o Nether, tirar os blocos e tal, tudo coisada. Não lembro disso aí, não, mas tudo bem. Eu não lembro, ah, é, porque era, tipo, no celular, entendeu? Ah, eu já joguei para o que se diz, ó. Tá, gente, ó, temos aqui o Lucky Block TNT, vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Quem vai quebrar isso aí? Quem vai quebrar? Cadê? Quebrei. Nossa, o que que é isso? Vixe, o que é? Você tá tirando? Que zica! Ah, ganha aqui. Ué, ganha um blazes? Como assim? Eu não entendi. Oxi. O que que explodiu aqui? Coloca aí, coloca aí. Ah, ela explode, e aí você quebra e ganha alguma coisa. É, ó lá, ó. Ah, interessante, interessante. Que zica, mano. O que que vem aqui nessas? Essa daqui tá tremendo, não, acho que não é muito bom, não, Johnny. Essa daqui tá tremendo, Johnny. Ah, meu bem, tem boa, até. Minha coisa boa. Ai, ó, tinha que explodir. É o nome do bicho? Nossa. A gente tem que colocar no bicho, pra funcionar. Me dá... Ai! Me dá o isqueiro, me dá o isqueiro. Eu tô sem isqueiro aqui pra mim, não. Pega aqui agora, pega aqui agora. Vamos ver, ó, gente. Agora tem uns STNTs, que são... Como eu posso dizer pra vocês? Que são meio poderosos, ó. Temos aqui de 5%. 5%? Meu Deus! Não vim testar de perto de mim, velho. Agora que ele foi no Game Boy, né? Temos aqui a 10%. Vai, Tony. 10 por... Nossa senhora! Meu Deus! Temos aqui a de 25%. 25? Calma aí, Tony. Nossa senhora! E agora temos aqui a TNT de 50%. Então vamos ver. Tá tranquila, chega aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, peraí. Vai dar tempo de bater não! Nossa, o estrago que ela faz. Ô, gente, eu tô recebendo o dano daqui. Você coloca várias. Oxi. Recebeu o dano de lá? Aham, eu tava tomando o dano. Oxi. Tá me batendo? Nossa, eu coloquei várias de 50 aqui, Fih. Meu Deus do céu. Bravo demais. Eu acho que acabou a TNT. Deixa eu ver. É, acabou. A gente já testou todas. Mas, gente, é o seguinte. Essas daqui foram as TNTs mais loucas do Minecraft. Se vocês querem mais de TNT, deixa muito like, se inscreve. Tchau, tchau. Isso é muito importante, tá bom? Mas, gente, esse vídeo já ficou por aqui. Um beijão, um abração, um falozão. Tchau! Tchau, tchau.